Muito boa noite senhoras e senhores, meus cachorreiros, com imenso prazer, estamos aqui mais uma terça-feira, 9h03min em ponto, não somos realmente pontuais, se o seu relógio não estiver marcando 9h03, tá errado, não é o relógio que nós somos nossos homenados, é o seu relógio, ou a pilha tá acabando, ou tá muito rápido, a sua pilha tá adiantando o horário, tá bom? Mas gente, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento de cães, já sei o que é a parte de trás e a parte da frente de um cachorro, mas não sei tudo e sempre trago alguém aqui pra falar com a gente e contar, falar sobre algumas coisas mais. Ao meu lado, sou eu, a Ágata também, sou adestradora, trabalho aqui na Tríade e tô muito ansiosa por esse passo aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, trouxemos o meu grande amigo... Marcos Bertolino. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Rafa. É um prazer ter você aqui na nossa casa, sabe que a hora que você quiser... Amém. Lá em casa também, você também tem portas abertas pra gente lá. Portas abertas pro Marcão. Agora a gente faz uma pergunta aqui de cara, Marcão, que é o seguinte, sim. Quem és? O que come? Aonde moras? Como evolui? Como perpetua a espécie? Tem coisa que a gente responde isso aí, o YouTube corta a gente, mas vamos lá. Meu nome é Marcos Bertolino, sou investigador de polícia só há 24 anos. Chegou ontem. Cheguei ontem. Trabalho atualmente no grupo de operações especiais, na seccional de Carapicuíba, e tô trabalhando no projeto da instalação do Canil, da unidade Canove nossa. Posso mandar aula? Pode, que tá aí, cara. Agradecer o chefe do Arte, o doutor Garrido. Agradecer o Macedinho, o Macedinho, um cara importantíssimo pra gente lá. O Jefferson, a Denise e o Léo, que são os outros três polícias que estão fazendo parte já da unidade. Sem eles, nada... Já vamos deixar aqui aberto pro Macedo. Macedo, eu não vou usar as palavras que eu uso na delegacia, porque fica feio. Mas você vai vir aqui falar. E eu vou trazer você aqui. A gente quer fazer uma com ele, pra ele falar dos cachorros lá do Nordeste. Lá do Nordeste, como é que era o... Ele contar a vida dele, vira pra cá também, que a gente dá risada pra caramba. Boa, boa. Mas, mano... Convidadíssimo. 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 Mas, mano, antes disso tudo aí, a gente decidiu ter você aqui pra você falar de uma coisa específica. depois a gente vai entrar nessa parte do Gó e tal, não sei o quê. Mas, antes disso tudo, eu queria que você falasse de onde surgiu o Macão com os Pitbulls. Como que foi essa... Essa situação? É uma paixão? Paixão. É paixão? É paixão. Eu digo que o Pitbull, ele é... Eu considero... Eu vou ser muito execrado, porque eu vou falar assim, mas eu considero ele a raça mais completa. Ele faz tudo que os outros cachorros fazem e faz muito bem. Tô, já tem... Eu senti o... Veio a onda, né? A onda de ódio veio ali. Mas é o seguinte, cara. O André Correia... André Correia é do Carreira de Action Polícia também. Ele dá aula lá na pós do projeto Canobi junto. Ele dá aula de alto desempenho e Game Dog. Ele fala uma coisa, cara. E é verdade. A única coisa que a gente não viu até hoje o Pit fazendo... Eu não vi o Pit fazendo guia de deficiente visual. Nunca vi também. Caça, ele tá lá. Caça, faz. Entorpecente, ele tá. Pastorei, faz? Hã? Pastorei, faz? Pesado. Pesado, né? Mas não é um pastoreio tão bom quanto um... Um border. Ele é mais parecido com o Blue River. A pancada do Blue River. Pastorei. Inclusive, esses dias eu vi no Instagram uma menina que colocou um Pit pra trabalhar junto com o Border. E o pessoal malhou ela nos comentários. Dizendo que o Pitbull é isso, que o Pitbull é aquilo. O cachorro tinha 4 meses, 5 meses. Tá aprendendo. Ele vai no calcanhar mesmo. É da raça. Sim. Mas faz. É um cachorro extremamente inteligente. Até que aquela escala de que o cachorro é inteligente é tal, tal, que eu não acredito não. Não, mas isso já caiu, já. Já. Já caiu, né? Eu não acredito nisso, não. Já caiu, já caiu. Varia de divido pra divido. Sim. Existe. Varia de divido pra divido. Com toda certeza. Eu até posso falar, por exemplo, eu tenho dois irmãos Pitbulls lá no canil. Um é uma Ferrari. Ferrari não. Lamborghini. Eu prefiro Lamborghini que Ferrari. Um é uma Lamborghini. O outro, ele é uma Lamborghini de caça. Tá. É extremamente reativo com movimentos. Então é um cachorro que não serve pra trabalhar no detecção torpecente. Não é que nem a Starzinha que tá aqui com a gente. Mas é um cachorro que vai pro game. É um cachorro que se fosse levar pra caça, seria extremamente bom o cachorro de caça. Mas ele é... E se vê, são irmãos de ninhada. Vamos fazer um ano agora aqui. Um, cara, no faro o cachorro é uma máquina. O outro é uma máquina. Por exemplo, no Game Dog. E depois a gente vai falar dele, né? De Game Dog. Mas isso daí, cara, é uma coisa que a gente precisa, às vezes, até quebrar essa... Esse paradigma. Esse paradigma da cabeça das pessoas. Ah, o pai é bom, a mãe é bom, os filhotes têm que ser bons. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu odeio quando me falam não necessariamente. Mas às vezes... Isso é não necessário. Isso é porque... O que é genética? É metade de você, é metade da sua mulher e sai seu filho. Sim. Vai combinar tudo bom? Não sei. Não sei. Se fosse combinar só os bons, você não tinha doenças genéticas? Sim. Você não tinha doenças genéticas? Se pudesse escolher, não, esse gene aqui vai pra cá, esse gene vai pra cá. Não, esse aqui não serve, eu vou jogar. Já vou falar. Mas não. É aleatório. A gente tem uma... Eu tenho uma cachorra cristal. Ela veio de uma ninhada de doze filhotes. O pai é o barão. Você conhece o barão do Jorge? Do Jorge Pereira. Da unidade K9? É. Eu sei que cachorro que é. O pai é o barão e a mãe é a Ira. São dois cães de main training. Tá. Ótimos. Tanto o pai quanto a mãe. Tá? Dos doze filhotes, sei lá, quatro deram bom. Deram bom. É normal isso, cara. É indivíduo. É que nem nós. É que nem nós. Você pega... É loucura. Aquele filme, Gêmeos, Mórbem da Semelhança. Um é um bolzinho, o outro é uma coisa. Daquele lado, os gêmeos ingleses lá também, na década de 60 lá, que o... Esqueci aquele ator que fez o Bane, do Batman, fez também. Um é um cara todo, o outro é tão hard. E isso vale para os animais também. Só que nos animais é mais grande quantidade. Qual que é uma ocorrência de gêmeos entre nós? Não sei dizer, mas a gente pesquisar, pega o celular e você vai ver. Ah, um em um milhão, um em mil cachorro. Todos eles são gêmeos. Todos eles são gêmeos. Só que é... É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Porque você pega gêmeos do pai, gêmeos da mãe, tem uma combinação ali que pode gerar uma coisa boa. Um pedacinho do gêmeo, pega um pedacinho do outro. É muito aleatório. Genética é uma coisa muito aleatória. Você tem predisposição. Sim. E quais são as principais predisposições do pitch? Caça. Caça. É um cachorro com drives altíssimos. É um cachorro que no início do treinamento responde muito bem com o alimento. E é um cachorro que passa muito fácil do desmame do alimento para o brinquedo, do alimento para o elogio, para o carinho. Então é um cachorro que tem drives altíssimos. A caça deles, o prey drive, como o Manecão pode falar, o drive de caça dele é altíssimo, 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 altíssimo. Drive, para quem não sabe, é a vontade de fazer uma coisa. Às vezes a gente fala coisas que para vocês podem não ser parte do cotidiano, mas para a gente é. Então drive, se um cão tem um drive de caça, é aquele cachorro que gosta muito de brincar. Tem cachorros que deixam de comer para brincar. Então isso é o drive, é a vontade de fazer determinada coisa. E quando a gente fala em vontade e de pitbull, já me vem uma coisa que, mano, eu escuto essa palavra, eu lembro de você, em qualquer situação, qualquer situação, resiliência. 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 Pitbull é uma situação extremamente resiliente. Ele foi criado para isso. É um cachorro que, infelizmente, foi forjado a ferro e sangue. É um cachorro que foi criado para rir. Então é um cachorro que perguia, não servia, o cachorro que sofria, sentia dor e era descartado. As maneiras que se faziam na época. Não vem ao caso a gente falar isso, mas as maneiras que se faziam na época. Então os escolhidos a serem pais e mães eram os mais fortes. Tinha o melhor desempenho dentro do pit. Para quem não sabe, o pit, você vai ouvir para a gente, eu posso falar a função. Quando você fala a função, o original do pitbull é a rinha. Eu posso falar aqui, soltar sem querer o 4x4. 4x4, que é a medida do pit. E o quadrado, que é um quadrado. Então eu posso soltar esses termos aqui, sem querer o pit, quadrado, 4x4. Se a gente pensar, o tipo de seleção que foi feita com o pitbull é o tipo que mais se assemelha a uma seleção natural. Que é a sobrevivência do mais forte. É o mais forte que vai... De uma forma extrema. Sim. De uma forma extremada. De uma forma extremada, eu tenho que concordar com você. De uma forma extremada é. O cachorro morria no pit, o cachorro era sacrificado, o cachorro era, eu ia falar spanned, que em inglês é castrado. O cachorro era neutralizado, porque não servia. E você tem que pensar, e é isso que eu gosto no pitbull hoje. Essa resiliência que lá nos Estados Unidos e no mundo, no mundo se fala do gameness, que é a capacidade do cachorro. A dama. Não, é a capacidade do cachorro de aguentar danos físicos e psicológicos extremos e continuar com a vontade de fazer aquilo. É isso que eu gosto no pit. É isso que me atrai no pit. É um cachorro resiliente. É um cachorro que, infelizmente, a raça teve que ser criada pra isso. No adestramento, a gente fala... No adestramento, a gente fala que é aquele cachorro que não quebra. É. Perfeito. Difícil de... Esse aqui é o meu? É. É difícil de quebrar. O cachorro é difícil de quebrar. Porque você vai pegar malho, malho e quebra. Você vai... Gente, quando eu falo quebra... É, isso que eu ia falar agora. Quando eu falo quebra, é aquele cachorro que não suporta, exatamente como a gente falou, uma pressão. E aí, seja ela... Não tô falando física, tá? Tô falando psicológica. E aí, da psicológica, quando você põe esse cachorro num extremo de frustração, sem ao ponto de você levar ele pra um destresse, você vai estressar o cachorro até aquele nível amarelo, que é o aceitável. Sim. Tá? Não passando pro laranja, muito menos pro vermelho. Mas esse cachorro, ele não suporta o próximo do nível. Diferente do pitch. O pitch tem essa capacidade de suportar. E de quando ele voltar pra um treino de novo, pra ele aquilo já tá fácil. É. E esse ponto que você falou de quebra, ele pode gerar duas coisas. Ou o cachorro mete o rabo no meio das pernas e bate o canto e nunca mais faz nada, ou ele abre a agressividade por medo, que é a pior de todas. Sim. Que é a defesa da vida. Que é a hora que o cachorro vem pra cima e te pica inteiro. Ele não morde você e te fixa, mas ele vem em pau, 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 pau. É o que a gente vê direto por aí. É o que a gente vê direto por aí, que a pessoa fica toda cheia de furos. O pitch aguenta, cara. O pitch aguenta. Aguenta pra caramba isso. Mas... Mas não é que eu tô falando que isso aí também quer pra sair fazendo essas coisas com pitch. Existem. Há limites em tudo, né? Ah, sim, claro. Há limites em tudo. Ô, Martão, mas aí quando você fala dessa mordida, vamos lá, só pra ver se você consegue pegar o meu raciocínio. O pitch, ele tende a fazer também essa mordida ou... O pitch, ele vai muito na caça. Então, a mordida do pitch tende a ser mais firme, né? Mais firme. Mais firme. Cabe a você corrigir pra fazer a mordida cheia, dependendo do que você quer fazer. Eu gosto dos meus cachorros que eles têm mordida cheia, mesmo no game. Eu gosto que eles têm mordida cheia. O pessoal sabe que é mordida cheia? Vamos falar que é mordida cheia? Gente, eu vou usar um... Uma analogia com as nossas. Uma analogia. Mordida de frente, né? Mordida de... É um beliscão. Beliscão, que é o... De canino, né? De canino, né? De canino incisivo, né? De pastoreio, né? É aquela beliscada, né? E aí você tem a mordida cheia, que é... Dá pra ver aí, Cíntia? A minha mão. Como é que tá? Dá pra ver? Tá. Então, você tem a mordida cheia quando o cachorro encosta toda a boca e ele fecha a boca inteira. Ele morde o... Em cheio. Em cheio, é. Isso é uma mordida cheia. Com todos os dentes. Com todos os dentes. E como que você trabalha isso? Você põe a caça, movimenta a caça, dá a caça pro cachorro, tá? A hora que ele vai ajeitar a mordida, você faz exatamente o que o Marcão fez com as duas mãos. Você empurra, né? Empurra pro cachorro morder cheio. Mordeu cheio. Recompensa. A partir daqui, você libera o cachorro. Deixa ele brincar. Deixa ele brincar. Bota ele no caninho, bota ele na baia. Mas ensinar o cachorro a morder cheio. E não é difícil de ensinar, cara. Eles pegam com muita possibilidade. É super fácil. Que é a mordida do esporte. É a mordida da guarda de proteção. É a mordida do esporte. Seja a mordida que for aqui, que a gente começa a falar todas as coisas, eu vou acabar esquecendo um. E eu gosto, eu aprendi isso com criadores mais experientes, que mexem com o pitbull muito mais tempo do que eu, de que é a mordida boa até pro game dog. Que é a mordida, que ele vai morder cheio o pilo do travesseiro. Eu achei essencial. Que se você for pensar, é onde ele consegue se segurar. Ele não cai. Ele não cai. Ele não cai. É a mordida cheia. O pitbull tem uma facilidade muito grande de aprender tudo isso. Eu vou falar que o pitbull aqui, ele tem facilidade de aprender tudo que é pra mim. Só não voa. Por enquanto. Quer dizer... Ele segurou a estar no peito aqui e ela voando lá. Lembra lá? Lembra lá? Quer dizer, voa, voa. Não, a gente viu. A gente viu. Marcão, você falou que o pitbull é o cachorro que mais tem essa... Você mais tem essa paixão. Tem alguma outra raça que você bate o olho e fala, cara, se não fosse pit, seria... Pastor alemão. Pastor alemão. Eu sou desde um moleque fascinado, tarado em pastor alemão. E você viu lá na minha casa, eu tô com uma de um cliente, um pastor alemão. Meu filho, eu tava no dia que ela chegou lá e eu olhei e falei, mano, meu sonho de infância, cara. Um pastor alemão. E ela é toda bobona. É da hora. É da hora. Eu gosto. Mas sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu achei que você ia falar, ah, se não fosse pit, seria um staff, um... Não, não, não. O pastor alemão, na verdade é o seguinte, eu lembro até hoje, se meu pai estiver vendo, ele vai lembrar dessa história. Meu primeiro cachorro, isso começou na década de 80. Eu sou velho, eu tenho 47 anos. Um setter irlandês. Faz tempo que a gente não viu o setter. Não, porque o setter é um dos meus desejos de ser cachorro. Eu tive uma setter irlandês e foi muito engraçado. Nós vamos buscar, eu não me recordo aonde nós vamos buscar a cachorra. E meu pai, ele me conta que a gente chegou num local e o cara falou assim, ah, tem dois. Tem o mocinho e a mocinha. Aí meu pai falou, qual que você quer? Eu falei, eu quero a mocinha. Ah, que nome eu vou mudar? Aí eu virei pro meu pai e falei assim, ele falou, que é a mocinha e o nome dela foi a mocinha. A cachorra era a mocinha, tinha uma setter irlandês e a mocinha. E uma coisa muito louca, eu gosto muito de vira-lata. Eu não chamo de ser raça definida, não. Vira-lata. 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 Pra mim é um nome politicamente correto de um patrimônio brasileiro. Boa. O vira-lata é um patrimônio brasileiro. Tinha que virar nota, né? Tinha, se fizer uma nota de mil reais, você colocar o caramelo. Eu sou totalmente a favor disso, cara. Eu sou a favor disso, cara. Aí um fiapo de manga vai ficar triste. É, agora é o fiapo de manga, né? O estopa, o estopa também. Eu fui fazer uma intimação de uma comunidade e veio um cachorrinho preto. E ele viu tudo pra cima da gente, até grudou na minha calça. Ele era todinho pretinho. Aquele estilo de estopa, eu falei, ó, um estopinho usado. Suginho, né? Suginho, estopinho suja. E aí, quando a gente entra nesse mundo dos pits, né? Muito se confunde pitbull de todos os outros, né? E aí a gente tem, você anotou aí, a staff... O American Stafford Sherry e o Stafford Sherry e o Bull Terrier. Vamos descendo. Qual é o... Cara, o American Staff e o... Qual a principal característica do cara que bate o olho no pitfall? Isso é pit. Principal característica. Cara, é um cachorro como... A gente depois vai pegar a Star e... A Star é um cachorro como... Na verdade, é o seguinte, as nuances são muito pequenas. O cara tem que ser bom pra bater e saber a diferença. Eu erro. Eu erro. Sério? Eu erro, principalmente como staff. Então, a gente ficou American Stafford. O Stafford, na linha de trabalho, é um cachorro melhor. A gente tá falando de cães de raça pura, não mistura. É, não mistura. Se pegar a mistura, você consegue. Tem um polícia do... Ah, pá, eu erro. Eu erro, cara. Tem um polícia de... Eu não erro. O Tiago... Eu vou falar o nome dele e vou errar. Tá bom. O Tiago... Eu vou tentar. Tiago, se você estiver vendo, desculpa. É Tiago Motzkeller, se não me engano. Ele é... Agora ele tá na Cavalaria, lá no Espírito Santo, na PM. E ele fala, cara, que as nuances são muito poucas da diferença do pitbull pro American Staffordshire Terrier, porque essa derivação, ela começa em 1936, quando se começa a falar do American Staffordshire. É muito tempo. É, e não é, né, cara? Você pensa que o pitbull data de 1835, o cruzamento do Boan Terrier com o Old English Bulldog, que é o ato da contra-cordagem, contra o Remarque. Eu ia dizer até que é muito recente, inclusive. Não, se você pensa... Porque que nem essas raças que se derivam, vamos falar que se derivam do pit, entre aspas, tá? A grosso modo, dizendo... O pit é o mais antigo velho. O pit é o mais antigo velho. É, na verdade, o que você tem? Você tem o Staff Bull, também é uma raça antiga. O que que acontece? Não dá pra você chegar e falar assim, ah, aconteceu aqui essa derivação. Não dá pra chegar e falar e colocar uma data exata. Assim como a gente usa 1835 pra data de criação do pitbull, pra data de surgimento do pitbull, que foi quando acabou. Teve o ato contra a crueldade, aí teve que acabar com as bullfightings, as bearfightings, que era a luta contra toros, a luta contra ursos. E que se começou a cruzar o Boan Terrier, que é uma raça que não existe mais, infelizmente. Muito parecido com o Boan Terrier de lá de trás. Não esse Boan Terrier que nós temos hoje, que tem essa cara, esse crânio assim. O Boan Terrier era uma raça parecida com o Boan Terrier lá de trás. Bem diferente, muito parecido com... Vou falar aqui assim, uma estrutura muito parecida com o que seria hoje do Dogo Argentino, mas menor. Tá. E com o Old English Bulldog. Então a gente usa isso daí como uma data de início de criação desse processo de criação do cachorro que resultou no que hoje é o pitbull. Você falou em 1835. 1835, o ato contra a crueldade dos animais do parlamento britânico. Antes disso já estava rolando. O que é o... Esse fuzilamento, não, porque eles criam cachorros pesados e grandes por causa da luta contra os touros. É interessante falar isso, que essas raças são criadas, esses bulls, né? São criadas originalmente para as brigas, as lutas com ursos. Ursos e touros principalmente. Era o que tinha na Inglaterra. Era um esporte popular. Aí você proibiu. O que você vai fazer? E eu precisava de espaços grandes. Então, era um... Os caras botavam um cachorro com um urso? Um cachorro? Não, vários. Você pega... É que eu, infelizmente, não trouxe aquela gravura que você tinha na aula, que vocês assistiram. Tem a... Tem o... Uma gravura de um urso, eu acho que contra três ou quatro cachorros, e um touro contra três ou quatro cachorros. Não dá. Não sei se você sabe, não dá. Sim, não, sim. Não dá. E eram lutas abertas, não era proibido. Então, eram arenas públicas grandes e tudo. Proibiu. Porque era diversão. Era diversão. Era cultural, né? Era cultural. Era diversão. E era até o final? Até a morte? Ou os cachorros morriam, ou o touro morria, ou o urso morria, ou se você tirava, acabava, baixava, né? Porque os cachorros baixavam, o urso baixava, o touro baixava, você separava. Não tinha uma... Assim... Não tinha uma regra. Não tinha uma regra. E aí, disso surgiu o quadrado. O quadrado. O quadrado surgiu não como uma luta entre dois cachorros. E o que aconteceu? Essas lutas, o bear fight, o bull fight, elas aconteciam em lugares grandes. Teatros públicos. Por quê? Arenas. Por quê? Porque não era proibido. Proibiu. Legal. Mas você vai pegar um old English bulldog, que não tem nada a ver com esse bulldog que nós temos aqui, o Reinaldo Bertier Cria, que foi aluno do nosso lá também, na posse. Ah, o Reinaldo de Camilas, né? O Reinaldo Bertier de Americana. Americana. De Americana. Ele cria, ele cria Skipper, que cria... E ele tem alguns bulldogs, e são cachorros totalmente diferentes desse bulldog inglês. São cachorros atléticos. E como é que você vai pegar um cachorro daquele tamanho e vai colocar dentro de um lugar? Então, o que que eles começaram a fazer? As criações pra diminuir o tamanho da raça. E ele começou... O primeiro quadrado que tinha era o Rettling. 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 O que que era o Rettling? Quer dizer, um fosso. Ah, colocava 100 ratos lá dentro. Jogava o cachorro e... Pau. O cachorro tem não sei quantos minutos, variável de coisa pra coisa. Não sei quantos minutos pra matar todos os ratos. Ou o cachorro que matasse todos os ratos primeiro. Cada cachorro entrava lá e era colocado isso. Era proibido? Sim, era proibido. Era proibido. Porque era... Ia controlar a dificuldade. Mas você fazia em lugares fechados. O clube da luta, né? Foi assim que foi... Foi criando esse cachorro. Aí os caras... Ah, o pitbull não tem... Não. Pitbull hoje, se não me engano, a DBA, ela prevê entre 12 e 34 quilos. O... A DBA é a... A DBA é a American Dog Breeder Association. Eu chamo de cartório porque eles imitem os pedigrees dos pitbulls. Todos os meus cães têm pedigree, a DBA, a American Dog Breeder Association. É como se fosse uma CBKC, um... É a CBKC. É uma... Uma sobrace, uma LKC, uma CBKC. Só que ela tem sede nos Estados Unidos, se não me engano, em Ohio. E ela emite... É... Só de pitbulls. Cara, ela emite, acho que de paterdale também. Eu preciso lembrar lá. E eles estavam abrindo pra mais um outro cachorro, que eu vi alguma coisa no site. Mas acho que eles emitem de paterdale e de pit. De pit eu tenho certeza. De paterdale eu tenho que ficar... Eu vou deixar vocês em... Não, beleza. Marcão, então vamos lá. Aí botava os ratos, botava os pit, o mais rápido ganhava. Mas o que matasse todos os ratos, ou o que matasse mais ratos, no tempo pré-determinado na regra de momento lá. Beleza. Disso... O pessoal começou a ver que os cachorros se pegavam. E aí foi a rinha. Então a rinha surgiu lá atrás... Lá atrás. Da luta com o urso e com o touro. Ela é derivada da luta do urso e com o touro. Passou pro... Passou pro... Pros ratos. Passou pros ratos e depois pros cães. Também no submundo, é o clube da luta. Vamos ter todo mundo num lugar que é difícil acesso. Lá lá, isso vai quando se arrebentava. Existe a Inglaterra, não é? Surgeu na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Na Inglaterra, mas a rinha ganhou força nos Estados Unidos. E tudo... E... Hoje... Hoje, a gente falar isso hoje. Não existe nenhum lugar que pode ter rinha. Não, que eu saiba. Existem... Como é que eu posso falar pra vocês? Existem... Existem alguns furos legais que em alguns países tem. E que não existe uma repressão tão grande quanto, por exemplo, no Brasil, quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, quanto, por exemplo, na Europa Ocidental. Alguns lugares têm essa nebulosidade jurídica que não é que permite, mas que... Passa batida. Passa batida. Passa batida. E mesmo assim ainda tem? Tem. Tem aqui. Tem aqui no Brasil. É difícil, cara, de pegar. É difícil de pegar, Matão? É difícil de pegar, porque... Grupos fechados. Eles são muito organizados, né? Não, eles são fechados. Não me dizem organização, mas eles são fechados. É muito difícil você crer o que... 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 Que tô aqui no Facebook. Mexo isso. Puta, quando eu fico sabendo, já aconteceu. Já foi. Já foi. Já foi. Teve aquela, lá de Mariporã, a famosa de Mariporã, que aquela envolveu uma investigação. Não vou falar como, porque eu não acho certo, senão os caras vão... Pô, é assim então que eles pegam a gente? Envolveu uma investigação. O pessoal do Paraná que veio pra cá. Caramba. Foi o pessoal do Paraná que veio pra cá pra pegar, né? E eles... Chegou pra eles lá. E tinha gente de todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo, cara. Todo lugar do mundo. Os caras estavam aqui em Mariporã, cara. Aqui em Mariporã. Eu vou dizer, mas ainda aconteceu lá onde eu moro. Não, eu moro agora. Não onde eu morava na Letra. É porque eu morava nas Unidades de São Paulo. Mas é no lugar que já comente eu moro. Que não tem mais. Eu já fui ver. Caramba, cara. Dizem que no Peru é muito forte, né? Também. Peru é forte. Rússia. Sudeste asiático. Países do leste europeu. Países do leste europeu. Se eu falar nomes aqui, eu posso cometer a possibilidade. Ô Marcão, e aí... Então vamos lá. No Peru é forte. Não sei aonde é forte. México. México. Então, nesses lugares que são fortes, aí a gente vai voltar lá atrás no que você começou a falar sobre a genética. Genética. Pais bom, pai bom e mãe boa. Genética. Então, no Peru, você vai ter... Vamos lá, gente. Só para as pessoas entenderem. Eu não estou falando... A gente não é a favor de nada. Eu sou totalmente... Não, eu sou totalmente contra. Totalmente contra, pelo amor de Deus. Quem é amante de cachorro... Mas a gente estuda a parada. Não, sim. A gente precisa saber as coisas. É igual você estudar... Para falar. Sei lá. Não sei estudar. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Assim, eu costumo falar, para você criticar algo, para criticar algo, eu preciso falar assim, ah, eu não gosto do socialismo. Por que você não gosta? Ah, porque eu não gosto. Cara, vai ler Capital de Karl Marx, vai ler Friedrich Engels, vai ler Mao Zedong, vai ler um monte de gente, aí você vai ver se você está falando besteira ou não. Você não gosta só por não gostar, porque o seu pai falou, porque o seu tio falou, porque o professor Luiz Kolar falou, ou o que você sabe, o não conhecimento levou a atrocidades. Sim. E aí, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, eu não gosto de judeu, porque você não gosta de judeu, porque o Hitler falou que o judeu é a fraga da sociedade, e Deus não entendeu. Sim. Então, se você quer criticar algo, se você quer conhecer algo, você tem que estudar os prós e os contras do que você vai estudar, de ambos, né, de ambos. Você vai estudar, ah, puta, eu vou falar Pitbull, beleza. Por que eu gosto de Pitbull? Porque o Pitbull é o cachorro resiliente. É o gameness, né? O que é o gameness? O gameness é a capacidade do cachorro. Porra, mas de onde surgiu isso? Na rinha. Na rinha. Ponto. Então, eu tenho que estudar rinha. É isso, é o jogo. Eu tenho que estudar. Ah, mas é coisa... Eu não tenho estômago pra ver vídeo. Não tenho. De vez em quando vem, aparece tudo. Não dá pra ver. Coloquei um vídeo lá na aula, mas colocamos, deu o quê? Dez segundos, vocês pediram pra tirar. Não dá pra ver. E eu também não tenho capacidade de ver aquilo. Por quê? Porque, cara, eu tô vendo um cachorro, que é um ser que eu... Como é que eu posso falar? Que eu admiro, que eu amo. A raça que eu gosto, é a raça, que é a minha raça de coração. Se matando. Mas eu tenho que saber isso aí. Eu tenho que saber pegar um pedigree ali e ver e tal. XW, L, GSH, DOI, BIS. Chegou de crise. Eu tenho que saber isso aí. Por quê? Porra. Porque eu vou pegar a Starzinha. Eu vou pegar a Starzinha. O pedigree dela tá lá atrás. Você entra lá no site do GameDogCZ. Tá lá. XW, XL, CH, GSH. Eu preciso saber o que é isso. Porque, ah, não. O pai dela não é. O pai dela não é. O pai dela é. É o boy do correio. Mas eu tenho que falar. O pai dela é GSH. Pô, o que significa GSH? Exato. Não sei. Exato. Então, vamos supor. Eu não sei, tá? Ah. Eu peguei o pitbull lá e me veio com o pedigree. Me veio com o pedigree, é. Tá. O que significa? Na verdade, você não vai achar isso no pedigree. Você vai achar isso nos sites especializados. Tá? Eu vou pegar aqui o cachorro. Cachorro. No cartório americano lá. Não tem, não. Não tem, não. Não, 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 não. Por exemplo, esse cachorro aqui, ó. Pedigree. O pedigree do Latin Force Kennels Barracuda. Aí você pega aqui, logo atrás dele aqui, você vai ver 9XW. Porra, mas o que significa esse 9XW? 9XW. Significa que ele teve 9 vitórias. 9 vezes campeão, 9 vezes ganhador. De quem? De rinha. No quadrado lá, no quadrado. No quadrado, no rinha. Ah, o cachorro é CH. CH, você vai pegar. Esse cachorro aqui, ele seria, deixa eu ver aqui, se a gente tem aqui um. CH, tá aqui, ó. CH, Charles Yellow, John, 4XW, Brown. CH. Significa CH, que significa que esse cachorro, ele ganhou 3 notas. Se a gente for aqui, ó, no pai do... Não posso deixar de falar dele, é claro. É uma lenda no meio dos cachorros. GRCH, Salter Kennels, Mayday. Tem gente que sabe o que é esse cachorro, a carga genética que esse cachorro traz, o quanto esse cachorro é desejado. Ele é GRCH, significa que ele ganhou 5 lutas. Ah, entendi. Então, CH são 3. GRCH? GRCH são 5. São 5, 5 lutas que ele ganhou. Esse, no caso, esse cão é vivo. Barracuda? Hum, pela idade dele, cadê não? Eu não lembro a idade dele aqui. Mas a dúvida que me bate, isso aqui é disponível pra todo mundo? Isso aqui sim, é um site. Esse aqui é o APBT online. Mas aí, se eu tô coibindo... Mas isso aqui não é um site oficial. Não é um site oficial, é um site de criadores, de admiradores. Pois é, aí se eu tenho... Por exemplo, eu sou criadora, eu tenho um cachorro aqui no site. Aí meu cachorro ganhou 3 vezes. Significa que eu botei ele pra rinha 3 vezes. Sim. Não é? No mínimo 3 vezes. Então, isso não é ilegal? Porque a rinha é ilegal? É, mas como é que você vai pegar? Pois é, mas não tá aqui. Não tem como rastrear. Mas aonde esse cachorro tá? Não tem como rastrear no site. Não. Esse cachorro já teve... Se não me engano, esse cachorro já teve na Rússia. Esse cachorro já teve no Peru, já teve no México. Tipo, é um sistema de inteligência muito... Não, não é. É que é... Não, tu fala assim. Um sistema de inteligência da polícia para rastrear é onde estão... Cara, é muito difícil. É muito difícil. Não tem... Porque também não tem como comprovar 9XW. Tá, comprova que é 9XW. Como é que eu vou provar que esse cachorro esteve 9 vezes, no mínimo, no quadrado? A gente tá falando de um... Eu preciso de provas materiais. A gente tá falando de um crime que pode ser... Pode ter acontecido. O cara pode chegar aqui e falar, meu cachorro é 9XW. Tá legal. Eu vou lá e coloco. 9XW. E aí? Não é um sistema legal, não. É um sistema... Tipo, se a polícia não pode prender, porque não tá pegando em flagrante e não sabe nem... Mais ou menos isso. Eu não tenho provas. Eu não tenho... Eu preciso... Eu não tenho materialidade. Faz sentido. Faz sentido. Era essa a palavra que eu tava... Eu não tenho materialidade do crime. Ah, mas o cachorro tá aqui. Beleza. Prova. Tem que lembrar que existe sempre. Por exemplo, o princípio do processo legal é... Todos são inocentes, até prova e contrário. Então, pra prender o dono desse cachorro... Eu tenho que comprovar que ele foi no rinho há três vezes. Como é que ficou pra você ilegal? Eu teria que achar vídeos. Eu teria que achar testemunhas. Aí o cachorro já até morreu. Pra você falar que jacaré na laposta... O... O Barracuda já é falecido. Já é falecido. Então, beleza. Acho que ficou... Não, ficou... Era uma dúvida que eu tinha. Realmente, na hora que eu tô... A gente pensa, mas a gente não... Eu... A gente... Eu... Não tem a mentalidade do policial, que sabe que tem que ter materialidade. Pra mim era... Pô, se tá... Tem um documento falando que o cachorro foi três vezes campeão de tal... Mas não é um documento oficial. Ou é um site. É uma conversa entre... É uma conversa que nem nós temos aqui. Mas aí, eu acho que a parada do Pitbull... E aí, principalmente dessas do CH, do GCH... GRCH. Beleza. Eu acho que isso tem uma parada muito mais... Tipo assim, ó... Ele é neto... Sim, sim, até. Genética. Voltamos pra genética. Genética. E eu que... Comportamento de cachorro é genética. E eu que é pra toda raça. Porque se eu tenho um filhote que é filho do fulano, que foi campeão de... Exato. Não, não. Você vai lá. Você vai no... Vamos lá. Vamos falar de KNPV. Ganho melhor da raça. Não, não. Vamos falar de exposição. É, exato. Vamos falar de esporte. KNPV. Ringue francês. Não precisa nem... Ringue. Nem ir nesse... Nem ir nesse campo. Nem ter longe, né? Para lá que vende o sêmen do cachorro dele campeão de pastoreio. Não sei quantos mil ele vende. Vou falar aqui do nosso ciclo de convivência, principalmente do meu. A Grace. A Grace. A Grace, pra quem não sabe, é a maior campeã de exposição de beleza dos pastores australianos. Ela estava no Brasil há pouco, faleceu há muito pouco tempo, mas é uma cachorra extremamente campeã. Então, tipo assim, o meu... Eu não vou falar que é o meu, tá? Mas o meu cachorro é neto da Grace. Acabou. Quem é a Grace? A pastora australiana mais bonita do mundo em... Em 255 mil anos. Exato. Em 30 anos de... Em 30 anos, não. Em 15 anos de exposição. Ela levou tudo. Só ela ganhava. O meu cachorro é neto dela. Eu acho que é esse o título que os taras que vivem isso que querem. Eu quero um título... Não, quer ver? Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Grand Champion Barracuda. Filho do Grand Champion Mendei. Ah lá. É isso aí que a gente entra. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Mostra aí, pode mostrar. Dá pra ver aí, sim? Não. Acho que a gata vai ter que levantar. Mais ou menos. Não, mas é só pra ter mais ou menos uma ideia. Genética. Transmissão de genética, caramba. É, as letrinhas. Ele é filho do Grande Campeão. É o que a gente vê nos... Você vai ver isso, você vai ver no esporte, você vai ver nisso. Como isso? O pedigree, ele serve até como uma comprovocação disso. Tá lá, filho de... Aqui tá o nome do cachorro. A gente tem aqui os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. Aí quando você vai pegar um cachorro de trabalho, você pega em casa. Caramba, você olha diferente, né? Eu já tô ficando velho, o bagulho já tá ficando... Aí você olha aqui assim, já. Esse cachorro é filho de fulano e fulana, do canil tal. Puta, esse cachorro aqui... Esse aqui, o pai dele, né? É ele mesmo que veio lá da Europa. Puta, esse cachorro aqui é de linhagem de pastor alemão da Europa Oriental. Da Argentina, as pessoas alemãs. É, entendeu? O cara, porra, olha. Então, ele tem uma predisposição genética para ser um bolcão. Uma predisposição, isso não significa que ele vai ser um bolcão. Isso vale pra gente também. Senão eu seria matemático, físico, químico. Meu pai é das exatas, eu tenho horror com exatas. Eu sou do number blocks. Eu tenho que fazer number blocks pra juntar dois... Eu já entro numa coisa melhor assim. Ah, o Joãozinho tem uma maçã e uma pera. Quantas frutas ele tem? Eu falo, ele tem uma maçã e uma pera. Porque não são duas frutas que são frutas diferentes. Ô Marcão, a gente falando sobre isso, me vem uma outra coisa que é, beleza. Esse era o esporte do cachorro, do pitch. E ele foi proibido. Com essa proibição, surgiu o Game Dog? Não. Não. O Game Dog, pra quem não sabe, é um esporte brasileiro. O Rogério Conte. O Rogério Conte criou... É um dos principais nomes do pitch. É, cara. Junto com muita gente dos anos 80 e 90, quando o pitbull começou a bater aqui, a gente não vai falar, porque como eu falo, se eu falar o nome de um, o outro eu esqueço e eu conheço de justiça. Mas a gente vai falar do Rogério Conte. É, então, o Game Dog é um esporte praticado com o pitbull. Ele tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos eles já estão com algumas modalidades diferentes. É a escalada vertical, que é o cachorro subir na parede. É o salto em distância, o cachorro vem, uma banquetinha, pula pra pegar o brinquedo. É o salto livre, que é onde você pegou a estar no colo lá pra deixar cair. O cachorro pula sem apoio nenhum, sem suporte nenhum pra pegar o brinquedo. Threadmill, que é a esteira. A esteira. E... Pode ser usado, em vez da esteira, a tração. Tração existe em dois tipos. Tração com peso máximo, que é o quanto o cachorro vai conseguir levar. Aí isso aí não tem tempo nem nada. E tem a tração em tempo, que é o cachorro percorrer 10 metros a partir da mobilidade com o peso somado ao carrinho. E o cachorro, 10 vezes o peso do cachorro pesado no dia da prova. O cachorro pesa 22 quilos, então ele vai tracionar 2 vezes 20 quilos. Entendi. Carrinho e... É feito uma conta pra cada cachorro. É, é. O cachorro... O peso é assim, né? No Game Dog, os cachorros são divididos atualmente em três. A gente tá conversando com alguns criadores, alguns competidores. O pessoal tem conversado muito em se criar uma quarta categoria. Uma quarta categoria, mas hoje é leve, média e pesada. Leve é até 19,999 quilos. É 20. Não. 20 já é média. É 19,999. Se pesar 20, ele vai pra média. É outra categoria. Então é melhor fazer esse cachorro descer. Ah, depende, cara. Depende, depende, depende. Até a competição que a gente foi aqui em Santana de Parnaíba, teve um game aqui do Futebol Clube do Brasil com o pessoal da Brazilian Game Dog, o Bruno Mandelli. Uma cachorra que era a do Glauber. Ela é média, mas ela tava no cio, então ela ganhou peso. Ela foi super bem. Ela tirou, o Glauber tirou o meu terceiro lugar na escalada com o Shockwave. Vai ter de volta. Eu tava parado, fazia quase dois anos. E é importante ressaltar que os cachorros amarradões nas provas, né? Sim, não é nada forçado. Você não força. É basicamente o drive do cachorro. É o drive do cachorro. Ele vê o brinquedo, ele... O meu brinquedo favorito tá ali em cima. Vou pegar. Não existe obrigação. Por exemplo, o Apache, meu cachorro. O Apache, meu cachorro, ele não gosta de fazer solto livre. Ele não gosta. Ele não gosta. É aquela da Star. Não, não, da banqueta. Ele não gosta. Então eu não vou colocar ele pra fazer essa prova. E é importante falar porque o pessoal tem essa percepção, que eu não sei de onde tira, que cães de trabalho ou cães de alta performance são obrigados a fazer aquilo. Eu quero saber como que obriga o cachorro a fazer uma coisa que ele não quer. Não, não, não. Você não consegue. Tem um trabalho. Não tem rendimento. Tem um trabalho que saiu agora numa tese do Operado da USP, saiu no ano passado. E ele fala sobre cães de trabalho, estresse, nível de cortisol dos cães de trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no canhão do pique de choque. O trabalho foi feito... Cara, o cachorro volta do patrulhamento, seja noturno, seja diurno, cansado. Mas o cortisol lá embaixo, por quê? Porque ele trabalhou, porque ele saiu, porque ele foi... O cortisol... Não, ele teve não liberação. O cortisol é o irmão do céu. Não, o cachorro tá cortisol lá embaixo. Tá de boa. O cachorro tá de boa, o cachorro tá lá. É aquela máxima. O cachorro cansado é o cachorro feliz. Porque o cachorro cansado, dentro de padrões, você brincou com ele, você levou ele pra sempre pra baixo, você usou brinquedo. É uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma atividade. O trabalho do cachorro, o treinamento, seja até pro cachorro de guarda e proteção, prazeroso, lúdico. Eu não quero um cachorro agressivo. Não quero. Pode que na hora da mudança, na hora da mordida, o cachorro sair da caça e entrar na agressão porque o cara tá batendo nele, porque é acontecendo alguma coisa, aquele estresse, aquela coisa, aquela loucura, mumbuca, o cachorro pode virar a chave. Mas o que eu quero é caça. Eu não quero agressão. Agressão é bom pro cachorro de guarda territorial. Por trabalho policial, agressividade não é bom. Porque, geralmente, quando a gente fala sobre isso, o cachorro de guarda territorial, geralmente, ele não vai morrer em ninguém. Porque o cara vai pensar um zilhão de vezes antes de pular. Antes de pular, ele bateu lá embaixo, ele vê aquele filho lá. Ele volta, ele volta. Ele vê um dog brasileiro, ele vê um pastor, ele vê um dog. O cara volta. O cara volta. O cara volta. Então, não tem currículo de mordida. Currículo de mordida. Não tem, não tem. É muito difícil. Porque o adversário dele evita o confronto. É diferente do esporte. O esporte, olha lá, bobão. Um bike suit. Bapá, bapá, bapá. E o cara morde. E, porra, você vê no treino lá, quando você treina o cachorro, o cachorro morde a luva, morde aqui. Você fala, ó, 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 o garroco. Como diria, dá a goberto péssico. Ó, ó, ó. Como diria o carinho dos anjos. Super! Depende do treinador. E o Marcão fala, calma, isso é bem filhinha. É o bebê. Meu bebê. E eu chamo mesmo de meu bebê. Os caras, porra, uma conta do tamanho de fuzil. Meu bebê. É o bebê estar, tá procurando a droguinha do noinha. Ô, Marcão. E aí, uma das perguntas que fizeram, acho que foi pra você, né? O meu foi outro tipo de pergunta. Do gasto de energia. Do gasto de energia. O gasto de energia. O game dog é a única coisa que vai conseguir derrubar o gasto de energia? Não. O cachorro é muito louco. Você tem que fazer o cachorro pensar. Você tem que fazer o cachorro pensar. Eu fiz um curso de... De... Operação Canove em ambientes de combate conflagrado com o Fábio Zomer. O Fábio Zomer, ele é sargento do BAC lá. Cara, ele fala uma coisa. A frustração gera neuroplasticidade. E a neuroplasticidade gera inteligência e gera o cansaço. Porque você tem que pensar. É o seguinte, cara. Você tá lá. É que o nosso trabalho não é um trabalho de mesa. Aí vem a dona Maricotinha, né? Vem um adestrador de beira de esquina lá que fala. Não. Frustra o seu cachorro. Aí, é isso aqui, minha senhora, que você precisa fazer. Você precisa ensinar o seu cachorro a lidar com a frustração. Quer uma explicação científica? Quer uma explicação científica? Frustra o seu. Resolver problema. Vamos lá. Nós temos o nosso neurônio. Nosso neurônio. Nosso neurônio, ele tem um monte de coisinhas pra fora. Eu não vou lembrar o nome aqui. Os axônios que fazem as sinapses entre eles. Deu errado? Eu tenho que pensar. E esse daqui, esse pensamento, eu vou liberar melhor os hormônios de sinapses. E vou aumentar os axônios. Eu vou gerar novas sinapses. Vai gerar novas sinapses. Você vai ramificar. Você vai ramificar. Aumente a ramificação. E fazer o cachorro pensar. Exatamente. Fazer o cachorro pensar. A Esther agora ela tá lá embaixo lá. Pensando numa maneira de subir aqui. Já já ela pula o portão. Daqui a pouco ela aparece. Tá deitadinha? Ela deitou? É que hoje ela trabalhou. Então ela tá cansada. Ela tá mais cansada. Não lembro o livro daquele dia que a gente foi lá no Jorge lá. A frustração gera inteligência. A frustração gera inteligência. Porque senão... Porra... Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. A questão é que quem decide o que é bem ou mal é a gente. Pro cachorro... Exato. Tudo dá certo. E a gente tem que lembrar. Eu tenho aquela minha frase máxima. Eu falo e repito aqui. O cachorro não erra. Exato. Quem erra somos nós. Se o cachorro tá fazendo errado é porque eu deixei o que eu ensinei. Ou seja, Dona Maria, vai passear direto com esse cachorro. O cachorro tá comendo a parede. Você sabe uma coisa que eu acho legal pra caramba nos cachorros e que eu vejo os cachorros? Eu trabalho muito com o faro. Trabalho muito com o faro. O faro é bom, hein? O faro é bom. Você faz o cachorro pensar. Você faz o cachorro pensar. O faro esportivo. O faro recreativo. O faro recreativo. O faro recreativo você pode fazer em casa. Lá em casa eu faço uma passagem pra minha cachorra. Vai lá. Cinco minutos de treino. Minhas treinos de faro são isso. Você sabe, Rafa. Ele diz, para isso aqui. Tup, 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 tup. Parou na alta. Bum. Accompensa o cachorro. Vambora. Ah, o cachorro não achou. Beleza. Tira o cachorro de lá e não compensa. Por quê? Não recompensa. Por quê? Ele me fazia. Na próxima precisa. Por que eu não ganhei? Ele sempre dá o brinquedo. Não ganhei. Ah, mas tá. Eu não senti aquele cheiro. E aí aonde que ele vai passar? Ele vai pensar. Ele vai voltar a pensar de novo. Ele vai procurar. É a questão. Ele vai procurar outro caminho. E vai buscar a ferramenta. Tanto fisiológico. Que é a questão de crescer. Mais um caminho ali. Do ações para mudar. Não dá em frente do outro. Que é. Vou buscar outro caminho. E é um caminho. Tanto fisiológico. Porque a gente esquece. Que tudo que a gente faz. Comportamental. Gera uma resposta fisiológica. Então ele vai buscar um caminho. No comportamento. Para alcançar aquilo que ele quer. E o corpo dele. A fisiologia dele. Vai fazer um outro caminho. Neurológico. Isso é a neurocasticidade. Neurocasticidade. Exato. Inclusive. Eu tenho que ler o livro. O que o Fábio indicou lá. Que até hoje eu comprei o livro. Eu não li. Eu traduzo isso. Da seguinte maneira. A cabeça do cachorro. É uma caixa de ferramentas. Sim. Então ele vai ter as ferramentas. Quais ele já utilizou. E ele sabe utilizar aquelas. Exato. Quando surge algo novo. Que ele não consegue resolver. Com aquelas ferramentas. Que ele já utilizou. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a cabeça de novo. E aí ele vai procurar. Uma nova ferramenta. Essa ferramenta. Vai desparafusar o parafuso. Que eu preciso desparafusar. Sim ou não. Aí ele vai testar. Exato. Aí se ele testar. E desparafusar. Ele fala. Pronto. Tem mais uma ferramenta. O ideal é que você. Você encaminha esse cachorro. Você direciona esse cachorro. Para ele achar a ferramenta. Que mais se adequa a você. Exato. Exemplo clássico disso aí. Clicer. Exato. Carregar o clicker. Carregar o clicker. É exatamente isso. Tudo que a gente falou. Uma resposta fisiológica. É um problema. Que nós estamos esperando. Que o cachorro resolver. A hora que ele entende. Que significa comida. Pavlov. Vamos falar de Pavlov. Salivado. Eu já saí. É o cheiro da comida. Exato. O cheiro da comida. O pessoal começa a fritar. As batatinhas. E aí. Não. Eu. Quando passei. Eles já estavam fritando lá. E eu fiquei olhando. Ah. Poderia mandar um lanche para nós. Não vou falar naquilo mano. Você manda para a gente falar. Poderia. Um cara que faz. Um podcast de Fórmula 1. Esse podcast. Não é patrocinado. Mas bem que poderia ser. Quando ele fala o nome da marca. O marca 1. Então a gente falou. A gente trouxe várias. Várias. Formas de como a gente treinar. O nosso cachorro. E cansar o nosso cachorro. Também. Seja ele. Fisicamente ou mentalmente. Fisicamente e mentalmente. Seja ele um pitbull. E eu acho que isso serve para todas as raças. Todas as raças. Até para o nosso querido. E bom virar lata patrimônio nacional. Sim. Mas uma outra coisa. Que surgiu bastante aqui para a gente. É a questão da reatividade. Genética. Genética. O pitbull foi uma raça criada para rinha. É aceita. A reatividade contra outros cães e outros animais. E não é aceita a reatividade contra pessoas. Agressão contra pessoas. É genética. Carrega isso. Não tem. Você vai meter com o pitbull tradicional. Seja. Eu chamo de tradicional. Algumas pessoas não gostam. Seja o moderno. Ou o verdadeiro tradicional. Que são as linhagens. Que se criam. Cara. Você tem que entender que você tem um cachorro. Que a genética dele foi feita para isso. Ah. Mas eu tenho o pitbull. Puta cara. O pitbull é o pitbull pet. Aquele cachorro que foi deixado de lado. Porque ele não servia para rinha. Não estou desqualificando com o pitbull. Mas vem de outra coisa. Vem de outra. Puta. Dá ele. Cáscara. Dá. Que era o que era feito antigamente. É. O cachorro não tem reatividade não. Você viria para rinha. Puta. Por que eu vou fazer com isso aqui? Vai um peso. Comendo comida a mais. Não é o meu pensamento, gente. Não é o meu pensamento. Eu estou refletindo o pensamento. Mas é a história, né? Dá. E se criou o pitbull. Melhor dar do que fazer outras coisas. Melhor dar do que fazer outras coisas. Exatamente. E cria isso. Ah. Ah. Mas o meu pitbull ele não é reativo. Beleza. O pitbull não é reativo. A gente tem que pensar que é uma raça que está chegando a 200 anos. As ramificações genéticas são grandes. Que é o que a gente está falando sobre variabilidade dentro da espécie. Dentro da espécie. Antigamente não se valorizava isso. Então se está fraco. Agora não. Se está se valorizando mais. Sim. O pitbull virou pet. Virou pet. Então tem o gato da casa. E olha. Eu vou falar. Eu vou falar para vocês. Eu gosto disso. Mas é. Eu gosto de ver esses pitbulls no Instagram e TikTok. Todo bonitinho. Eu não gosto. Não vou colocar roupinha no meu. Mas eu gosto de ver por quê. Porque é. Ah. É uma. Como é que eu posso falar assim? É uma. É uma desmistificação da raça. Mostra que essa raça pode ser isso. Eu gosto dos meus cachorros. Cachorros de game. Cachorros genéticos. Meus cachorros. Por exemplo. A Star vive com a Pache. A Star vive com a Rayabusa. Por quê? Porque eu sei os cachorros que eu posso colocar juntos. Eu sei os cachorros que eu posso colocar juntos. Porque eu conheço eles como indivíduos. Tiago. Ele fala. Ele usa um termo. O Tiago do Projeto Canal. Já foi entrevistado. Ele usa um termo muito legal. Que é o termo que eu gosto dele. Que é a sinolidade. Nós temos a personalidade. Que é a qualidade de cada pessoa. Então sinolidade é a qualidade de cada cão. É indivíduo. Muda de um para o outro. Igual. Você pega dois filhotes da mesma ninhada. Por exemplo. A Rayabusa. Que está lá em casa. Ela ficou em casa. Porque ela tem um defeito na pata. Não vou repassar ela. Não vou repassar ela para ninguém. É uma cachorra que eu peguei. E ela é uma cachorra que é pet. Ela é pet. Ela é pet. Ela não tem caça nenhuma. Ela vê os outros cachorros brincando. Ela fica lá parada. Vocês devem pensar assim. Mano. Que bando de idiota. Que merda. É que vocês estão fazendo. Não precisa fazer isso. E ela tem um irmão. Que foi embora agora. Foi para o Niel. Da Suzano Game Dog. Da equipe de Game. E o cachorro é um demônio. No bom sentido. Com brinquedo. Ponto. Colocava. Ela pendurava o pílone na corda elástica. E pum. Grudava. O movimento de matar. Quando o pessoal. As pessoas tem que entender. Que aquele cachorro pega o teu travesseiro. Ele pega e faz o. E assim. Ele está matando a caça. Ai. Mas é. O meu pitcherzinho. Ele está matando a caça. É a minha vida latinha. Ele está matando a caça. Que o movimento de caça. Assiste Net Deal. E vai olhar lá. O que os bichos fazem. Os predadores. O mataquinho estourou. O mataquinho. E quando eles colocam. Quando eles colocam a pata. E começa a fazer assim. Vai lacerar. Isso aí. Se pega. Assiste Net Deal. Assiste Discovery. Assiste History Channel. Você vai ver. O lobo fazendo isso. Você vai ver. O coiote fazendo isso. Não vamos entrar nos felinos. Não vamos falar dos felinos. Você vai ver a raposa. Você vai ver o coiote. Você vai ver tudo. A minha cachorra que é. 5 quilos. Ela faz isso. A boquinha na invoca. Vocês precisam entender. Que vocês tem. Animais dentro de casa. Tá. Não é um bibelô. Não é. Um filho. Pode chamar de filho. Mas você tem que entender que. É um cachorro. É um animal. E qual que é o nome científico do cachorro? O cachorro. Canes. Lopos. Familiares. Canes. Lopos. O lobo. Outro dia eu tava. Eu tava em casa. Tava. Eu e meu filho. Só faz um tempo atrás. Eu tava com a Star no colo. Deitado assim. Sentado no sofá. Star veio. Deitou. A parte deitou. Ele tava sentado. Tipo. Índio. Não é que fala. Pelo perna cruzada. A parte deitou. Eu virei pra ele. Falei assim. Ô. Moleque. Você percebeu que você tá com um predador no colo? Aí ele parou. Ele falou. Pô. Rapaz. Nunca tinha pensado nesse sentido. Eu falei. Você tá com um predador no colo. É muito louco, né? Pega o teu cachorrinho. Pega o teu cachorrinho. Mesmo o teu Lhasa. O teu Shih Tzu. Que tem prognatismo. E faz assim. A mesma coisa que você vê quando você pega um cachorro. Que você olha o que que é. Você vê os caninos. E mesmo um braquicefálico. Ele vai ter uma estrutura. Uma estrutura de arcada dentária. De predador. Desculpa. Vamos falar a verdade. É um predador. Até 2002 era canes familiares. 2002 pra cá reclassificou como canes lupus familiares. Ele voltou a fazer parte de ser uma sub... Vamos mais longe. Canes lupus familiares. É uma subespécie do lobo. É uma subespécie do lobo. Que é isso que significa, né? O nome científico tá lá. O primeiro com letra maiúscula. Em itálico, negrito, ou entre coisas. Sempre canes. É o gênero. Lupus. Escrito a mesma? Não. É o gênero espécie. Lupus. E se tem um terceiro, é uma subespécie. Ou como se classifica o canes SP. Quando você tá falando de... Você quer falar de todos os animais do gênero canes. Você coloca canes SP. Canes espécie. São os canitos. São os canitos. Não todos, né? Porque você tem três gêneros. Três gêneros. Então, eu não vou lembrar agora os gêneros de todos os canitos. Mas são três gêneros que você tem dentro da família dos canitos. E eu não posso esquecer isso. Porque eu dou aula disso. Tá vendo? Você, Marcão. Mas eu tô acordado desde as quatro da manhã. Oi, trabalhei. Dá um desconto, né? Tem que dar um desconto. Lua. Lupine. Que é o das raposas. Que são os olhos fendados. E as raposas, algumas espécies de raposas, têm os olhos fendados, igual de gato. É o gênero pupine. Pronto. Boa. Marcão, agora diz uma coisa pra gente aqui. A gente tá chegando nos nossos finalmentes. Já pensa aí. A gente sempre faz aqui uma pergunta. De alguma coisa que você talvez nunca tenha contado. Ou que já até tenha contado. Mas que seja algo tipo... Cara, essa vivência que eu tive... Acho que legal seria você falar com o Pitbull, né? Que é o que você veio aqui falar mais. Foi fantástica. Transformou a minha vida. Transformou a vida de alguém. Ou foi uma coisa que eu vivi, que me emocionou. E alguma coisa desse tipo. Pensa aí. Em breve você vai soltar isso pra gente. Tá? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vem desenvolvendo dentro do Gói. Aqui de Carapicuíba. De Carapicuíba. Aqui em Santana e Parnaíba faz parte da minha jurisdição. Aqui também faz parte? Faz, faz. Desde Cotia até Pira Fora do Bom Jesus. O que você fez nesse arco que tá dentro da minha jurisdição? Ah, é? Eu não sabia. Eu achei que era só... Não. São oito municípios. Que legal, velho. São oito municípios que fazem parte da minha jurisdição. Boa. E... Quando você caiu aqui, o que aconteceu? Conta pra gente. Ah, eu comecei a... Sempre gostei de pitch. Sempre gostei de pitch. Eu tive um tatuzinho. Eu tinha pitbull sem pedigree. É... 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 Tatuzinho. Pitbull sem pedigree. Pedigree eu só chamo de tatu. Não é pejorativo, tá? Tem muitos cachorros. Tem cachorros muito bons. Muito bons. Competido no game. E pode competir. Pode competir. Se não for sancionado. Se for evento sancionado. Que é um evento sancionado. Que é um evento que tem a sanção, por exemplo, da American Dog Breeder Association. Que é a DBA. Aí eu tenho que pegar. Pedigree da DBA. O pedigree tem... Na tarja do pedigree vem um código. Pra escrever o cachorro, eu tenho que... Esse código. E no dia da competição, se for necessário, eu tenho esse imposto. Se o juiz pedir, eu tenho que estar com a documentação do cachorro. Não é obrigatório, mas o juiz pode pedir. Tem cachorros muito bons que são tatuzos. Se perderam. Você perde. Não tem. Os cachorros são os tatuzos. Não é pejorativo. Pelo contrário. Hoje eu não tenho. Mas o meu primeiro pitbull foi tatu. Isso em... E vamos deixar pra lá? Deixa pra lá. Isso. Em 1835 nasceu. É considerado o ponto inicial. Você tem 49. 47. Ah, é. Desculpa. Falei o number blocks. O number blocks é foda. E, cara, a gente veio... Eu sempre gostei de pitbull. Tive esse daí. Era o Argus. Argus. Em homenagem a Deus Greg. De tudo ver. E eu tive esse cachorro. Esse cachorro, ele veio, infelizmente, a falecer cedo. Ele não ficou comigo durante muito tempo. Mas depois eu descobri que esse cachorro veio a falecer muito cedo. Tive um problema familiar dedicado pra ser pitbull. Mas sempre... Era bem difícil, né? O primeiro contato que eu tive com pitbull foi aquele... Sempre o cachorro da bad boy. O Argus não tinha nada a ver com isso. Era um cachorro que não tinha orelha cortada. Não tinha aquela cara vermelha, o red nose, com aquela faixa branca. Nossa, pode crer, né? É, o... O bad boy. O red nose. Mas eu sempre gostei. Tive, tive um tempo, aí eu casei minha ex-mulher. Ela tinha gatos, então não tive cachorros. Quando separou, eu roubei as pitbulls. Isso faz sete anos. E sempre tive a paixão. E um dia me dei um estalo. E eu olhei e falei assim, porra. Vou colocar pra trabalhar. Vou colocar pra trabalhar. Aí eu entrei em contato com o Thiago. E a gente começou a treinar o Apache. Eu tive alguns problemas de saúde, tive alguns problemas de coisa. E acabei não conseguindo treinar o Apache. O Apache, coitado, é o meu laboratório. Tudo que eu aprendo de coisa, eu vou testar nele. O coitado é um laboratório. Então, aí de novo. Mas é um puta de um cachorro. Você conheceu ele? O cachorro não quebra. O cachorro não quebra. Não quebra. Eu cago o cachorro. Desculpa o termo, mas eu cago o cachorro. O que ele faz de errado, não foi o que ele aprendeu. Foi eu que ensinei errado, porque eu tava treinando. Eu falei, pô, o que aconteceu aí? Você vai lá. Quer ver? Quando tava aprendendo adestramento. Você tem que ter o cachorro teste. Uma coisa que aconteceu. Eu fazia senta, deita, up, zits, platz, up. Aí eu faço zits, ele zits, tu. Ele faz tudo, né? Ele faz tudo, porque eu condicionei ele a fazer isso. Só paga no final. Porque eu fazia isso. Eu só pagava no final. Zits, platz, up. Aí eu dou. Ele para na minha frente e eu zits, ele. É automático, cara. O quê? Porque eu ensinei isso. É o condicionamento, é a resposta fisiológica. Quando eu fazia tudo isso, ele pagava. Então, eu já vou fazer mais rápido. Vou antecipar, né? O cachorro tem essa capacidade. E isso me ensinou o quê? Treino de senta, senta. Treino de deita, deita. Treino de up, treino de stay. Treino de live, treino de east, left, center. É, eu vou treinar isso. Porque se eu começo a treinar um monte de sequência, eu vou meter na cabeça do cachorro. O resto que é pro cachorro ficar na minha esquerda. Aí ele vai vir na esquerda, vai vir na direita, vai fazer uma viradinha, e vai vir pro meio da minha perna. É exatamente isso. E uma parte que foi errado é meu laboratóriozinho. Mas é um cachorro que eu não vendo, não troco, não dou. Se você encostar a mão nele, você vai morrer. Eu tenho duas coisas que são primordiares na minha vida. Não mexe e não fale do meu filho. Não mexe e não fale dos meus cachorros. Isso desencadeia uma resposta fisiológica muito comum. Por isso que quando ele chegou com a Stein, inclusive a gente podia trazer ela, né? Eu já perguntei logo. Pode encostar? Pode fazer uma viradinha. Não, existem doutrinas de cães de trabalho que não deixam que as pessoas... Sim, põe ela na guia, porque senão ela vai derrubar os fios aqui. A guia dela? A guia dela. A guia dela acho que está em cima do negócio. Existem doutrinas, você pode ver. Tem muita coisa lá que tem assim. Você olha principalmente lá no exterior, você olha o cachorro com o coletinho, do notepet. Eu já... Aqui no Brasil tem também, mas mesmo assim... Já fica a dica pra você. Sempre que tiver um cachorro, eu sei que a vontade é muito grande de pegar e de fazer carinho, mas pergunte pelo menos pro dono se pode. E se o dono falar que não pode, toque sua vida. Pense. Chegue ele mentalmente, e vira as costas que saem. Não, na real, eu sou mais escroto que isso, velho. Tem um cachorro passeando... Mano, não pergunta. Estou falando de passeio. Não enche o saco, velho. Não mexe no cachorro que não é seu. A não ser que ele esteja no campo, aberto e solto. Se tiver na guia, mano, não enche o saco, velho. Chega lá pro cara lá de lojão, oi, poço, o cara fala, não, tchau. É que às vezes é chato, tipo assim, eu sou para chato, mas na hora que a pessoa vem, tem gente que eu não consigo falar não, velho. Cara, vamos lá. Você está passeando com o cachorro com a camiseta da tríade. Tem que pensar nisso, né? Não, é diferente. Não, é totalmente diferente. Mas que nem, estou saindo de casa. Até porque o cachorro que você vai passear com a tríade... Ah, as patinhas. Tô saindo de casa pra levar meu cachorro a passear. Vai trazer ela aqui já? Vai trazer ela aqui. Ah. Vai levar meu cachorro a passear. Cara, não precisa. Vou levantar o fio aqui pra ela passar. Não, no momento que eu passei, você vai tratar dela. Bebe está. Olha lá, é a minha bebê. Eu quero ver alguém falar mal que eu tô falando que é a bebê. Oh, 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 oh. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Oi, oi, oi. Ah. Ah. Ó. Carinha dela. Aí, ó. Pitbull, não tá matando ninguém. Não tá destruindo ninguém. Vocês estão vivos? Não é? Aí, ó. Ó o rabinho. Tá dando pra ver o rabinho balançando? Tá. Aí. Bom, Marcão. E aí, como é que foi que você caiu? Como é que você botou a história pra trabalhar? Como é que você enxergou nesse... A história eu ganhei. Ah, é? Tudo que pareça a história eu ganhei. Aí, no Correio, o dia de... Foi dar aula lá dele, tava ele e o Bruno Mandelli. Eles chegaram com o filhote de Pitbull, o toque é seu. Eu falei, mas André, é seu. Não me arrependo, viu? Não me arrependo. O cachorro é uma máquina. O cachorrinho é uma máquina. Eu tenho três rosetinhas de segundo lugar na DBA, no Sacionado, de ano passado, em São Paulo, e ela trabalha bem pra caramba. Eu demorei pra desmamar ela, pra tirar ela do petisco, mas agora ela já tá na... Ela já tá na... Já tá no... Já tá no do brinquedo. Agora ela tem... Eu consegui achar numa loja em cotia, aquele Kong laranja, que vinha com a cordinha vermelha e branca. Eu achei dois, eu comprei os dois. E virou o brinquedo preferido dela. Só que agora eu tô tirando ela do Kong, que eu percebi que ela com o Pillow, ela tem uma resposta muito melhor na recompensa de localização. Então agora eu tô tirando ela do Kong e passando ela lá pro Pillow. É tudo o que a gente vai fazendo. É teste, né? E tudo é teste, né, velho? Então a gente vai testando ao longo da vida do cão quais são as melhores respostas que eles vão trazendo pra gente com o reforço que a gente vem levando pra ele, né? É isso. Marcão, fala pra gente a nossa história, a sua história. Pera lá, antes de... Tem pergunta? Fala a verdade. Não, eu vou falar, cara. Eu não falo mal de nenhum cachorro, mas o Pit Monster, ele não tem as qualidades que eu procuro no cachorro. O Pit Monster é um cachorro mais pacífico, é um cachorro menos atlético, mais pesado. O Pit Monster, eu vou falar uma coisa aqui que também... O Pit Monster, ele tá muito mais próximo de um molosso do que de um terrier. Verdade. Então, as características do Monster não me atraem como uma pessoa pro cachorro que eu gosto, o tipo de cachorro que eu gosto. Não é que é um cachorro ruim. Pra mim, é um cachorro que não tem as características que eu gosto de um cachorro. É o perfil, né? É o perfil, é o perfil de pão. Aí, eles falam, né? Não adianta, porra. Eu gosto, adoro, 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 adoro o trabalho, adoro o cachorro. Mas, por exemplo, um cachorro que eu não consigo, eu não tenho mão, é male. Eu não tenho mão pra male. É o perfil, cara. É o perfil, você fica aqui comigo, bebê. Eu não tenho mão pra male, cara. Até porque é um cachorro que você falou, é um cachorro que quebra mais fácil. Fêmea, então, quebra mais fácil. É um cachorro que quebra mais fácil. Então, não é nada contra a raça, não é nada contra, não tem contra raça nenhuma. Eu tenho certas reticências com o que se fizeram com os cachorros hoje braxefálicos, por questões comerciais. Por questões comerciais, você cria uma raça que tem sérios problemas de saúde, problemas de canal lacrimal, problemas de palato, de respiração, por questões comerciais. Mas não vou falar, é um cachorro ruim. Não. Não é isso. O que eu vou falar é, puta, que vida sofrida que esse bichinho tem por questões comerciais. Podia ter um narizinho maior, né? Podia ter um narizinho. Existe um movimento hoje na França para retornar o nariz do gudog francês, ou que é, antigamente, sim. Alguns criadores, eles estão. No Pug também. No Pug também. No Pug. Entendeu? Eles estão tentando recuperar esses braxefálicos que já estão, assim, num limite. Num limite. Que o cachorro não está vivendo mais. A ponta de as empresas aéreas proibirem o transporte de cães braxefálicos. A gente falou disso semana passada. A gente trouxe a Dani aqui para falar disso na semana passada. Porque é difícil o cachorro respirar. Ela deu uma puta aula aqui disso, cara. Puta aula sobre isso. Está vinhentos. Uma outra coisa que você falou, e a gente não falou aqui, a gente falou enquanto não estava ao vivo, que é o cachorro do Tom e Jerry não é um bulldog. É, então, cara. O Spike não é um bulldog, cara. A gente pesquisa. Na verdade, assim, o Tom e Jerry, mas não o Tom e Jerry de atualmente, o Tom e Jerry de antigamente, que tinha tiros, aí o Tom fumava, queria pegar a gatinha, o Jerry me atrapalhava, tocava violão, pegava o rabo. Aquilo lá era politicamente correto. Não era politicamente correto. Existe um... Muita gente fala, e eu cheguei a concordar, inclusive, nós dois vimos aqui, nós três vimos uma foto de que ele não é um... Um bulldog inglês. Um bulldog inglês, nem um... Ele poderia ser um old English, mas muita gente se fala que ele é um American Bunny, lá dos primórdios, os bullies lá de trás. É, e aí, aonde você matou? Na cor. A cor, a cor, né? As cores são... Existem padrões, por exemplo, o pitbull não vai ter assim como um merda, mas vai ter aceito coisas. Ele é cinza, né? Ele é cinza com feito branco. E o cinza do American Bunny é muito registro, característico, é característico, é característico. Então, pesquisa aí, gente. Faça essa pesquisa e manda aí depois a pergunta pra gente, o que vocês acham? Mas não faz agora, não, porque agora você tá assistindo a gente. Na hora que acabar, você vai pesquisar. E põe no comentário, o que você acha? O que vocês acham? Se você acha que é um American Bunny... Eu vou dar uma dica. Coloca American Bunny no Google e olha a primeira foto que vai aparecer pra você. Exatamente. Mas primeiro você vai pesquisar Spike, Tom e Jerry. Aí você vai lá, põe imagens. Beleza. Pesquisou, olhou, viu, deu uma aquelas apiadas. Aí depois você vai e escreve American Bunny no Google e vê a primeira imagem. Mano... Não é unanimidade isso, hein? Não é unanimidade. Vamos lá. Isso aí a gente vai ser muito execrado. Se eu falar... Não, é. Os caras vão me xingar. Agora eu tô acostumado a ser xingado. Não, Marcão, é normal. Tá tudo certo. Tem alguma pergunta a mais aí? Não? É isso? Respondido? Pergunta depois respondido, né? Acho que sim. Sim. Então fala pra gente, Marcão. Você lembrou de alguma coisa aí? Cara, o que eu gosto de você falar do Pitbull é dar aula, falar com pessoas esclarecidas, falar com vocês, pro público bom, pro público grande. E mostrar que a raça não é aquilo que essa imprensa nojenta marrom fala. Então, soltei a guia. Não é isso que a raça faz. É que o Rafa já pegou ela no colo, já viu ela voando, já pegou. Uma série de coisas. Mas... Não é bebê? Ih, é meu bebê. Não é bebê. Se alguém falar alguma coisa, vai servir comigo. E... É poder falar e mostrar... E as pessoas terem essa sensibilidade de admitir. Porra, o Pitbull não é tudo isso, não, cara. O Pitbull não é isso. E o que acontece é o seguinte, cara. Tem muito criador de fome de quintal que vende cachorro na internet e faz cruzamento sem... Faz cruzamento sem... Sem critério. Esses cruzamentos sem critério, eles levam a uma série de problemas que podem determinar. É só ver. Eu não me lembro agora que rei que era. Porra, o cara de tanto cruzamento... Vamos falar na linguagem de cruzamento interparental na nobreza europeia. O cara nasceu. Ele era deformado. Ele era doente. Ele tinha problema mental. E é isso que acontece. O cara vai cruzando, 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 cruzando. Cruzando pai com mãe, mãe com filho. Vai cruzando, fazendo os cruzamentos. O embridging. E vai criar problemas genéticos. E esses problemas genéticos podem ser problemas comportamentais. E o Pitbull passa. Numa raça forte. Numa raça que tem muita força. A Estara aqui... Hoje, lá na delegacia, de manhã. Ela está lá. A gente tem na base. Ela estava solta. E eu deixo. Ela estava solta. Ela estava na guia longa. Então, ela estava em ponto fixo na guia longa. Aí, daqui a pouco, eu escuto ela chorando. Ela não pulou, engrodou no piloto que estava preso no teto. Mas senta na corda. Eu chego lá, cachorro apendurado. Porque o que é brincar é força. O cachorrinho que pesa 14 quilos. Mais um pouquinho, ela quase viajava no avião. No avião. Em cima. Um pouquinho menos, né, mulher? A loira. A loira. Marcão, então é isso, meu brother. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu te agradeço. Eu acho que foi muito enriquecedor. A gente tem uma parada que a gente fala aqui, para todas as pessoas que assistem a gente, que é o seguinte. Uma sacada vale a live. Se eu sair daqui assim, né? Se o cara não tirou uma... Né? É. Cara, assim, eu costumo dizer... O conhecimento não está só... No livro, no papel. Quer ver um exemplo disso? Vai ser quando vocês trouxeram o Macedo para cá. Legal. O Macedo, ele era um cara que o que ele aprendeu, o que ele passa, veio do conhecimento popular. Às vezes, é muito melhor você prestar atenção naquele tiozinho que está na Terra há 60, 70 anos, batendo a enxada lá, que ele fala, não, aqui, essa época do ano, não fica legal fazer isso, fica legal fazer aquilo. Pegar o matuto, pegar o... Você quer ver um cara que é dessa cachorro sem saber nada? Ou o morador de rua? É verdade? O morador de rua. Qual que é o cachorro mais feio? É o cachorro do morador de rua, porque ele tem um mundão solto, ele não sai de lá. Então, o conhecimento não está só no livro. Sim, os livros, a internet, são uma fonte de conhecimento. A internet é uma fonte de conhecimento até para o... Se você não souber... Não, é de desinformação. Você tem que saber pesquisar, porque senão você se desinforma. Isso acontece até no Google Acadêmico, viu? No Acadêmico, você começar a olhar os trabalhos que tem lá, e você fala, não, mano, como é que publicaram isso, cara? Mas o conhecimento vem do livro, o conhecimento vem da internet, mas o conhecimento também vem do... E eu presto muita atenção nisso, no que as pessoas falam. Conhecimento falado, ou consuetudinário, conhecimento dos costumes. Boa. Então, eu posso trazer um cara aqui que tem... Um milhão de títulos. Um milhão de títulos, o seu PHD, o cara vai dar uma aula fenomenal. E eu posso pegar um cara, um peãozão, colocar o cara aqui. Não, estou falando que o Macedo é um peãozão, mas o Macedo... E o cara vai passar muito conhecimento. Então, você tem que ter... Você não pode ser um elitista intelectual. O elitismo intelectual te torna burro, porque você não vai aceitar coisa de pessoas que estão... Então, você não pode ser isso. Você tem que prestar atenção no que as pessoas falam, no que todo mundo fala. Com essa frase de muito impacto, nós chegamos ao nosso, finalmente, mais um episódio. Já deixo o convite para você para continuar acompanhando a gente. Se não conseguiu ver tudo, não tem problema. Depois você assiste a gente no YouTube e também na Spotify. Como chama? O agregador de áudio. Nosso podcast vai para lá. Vai para lá? Bom saber que eu já... E aí a gente consegue trabalhar essa informação. Gente, todas as terças-feiras, 21 horas e 3 minutos. Eu sempre falo todas, mas são 3 vezes por mês. São 3 vezes por mês. Aí eu vi lá que você estava... São sempre 3, 3, 3. A gente fica gravado na cabeça das pessoas, triálogo, 3 pessoas... 21 e 3. 21 e 3. Exato. Toda vez que você pensar em 3, você vai lembrar da gente. Essa é a nossa intenção. Beleza, meu povo? Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite para você que está assistindo ou vendo ou ouvindo a gente fora desse horário aqui. Tenha um ótimo dia. Espero que você tenha agregado muito conhecimento aqui. Vamos para uma próxima. e Marcão, cara, casa sua. Vocês também, cara. O meu byte está aí. Estamos marcados. Quando você quiser vir fazer uma brincadeira aqui ou para também aqui, a gente faz... A gente está... Eu estou para marcar um treinão. Na verdade, o que eu quero marcar? Eu quero conversar com o pessoal das GCMs aqui da seccional. Eu sou aqui de Santa Ana de Parnaíba. Todos os seccionais têm com você, Carlinhos, tudo. A gente quer marcar assim tipo um treinão. Um mês nós vamos no canil de Santa Ana de Parnaíba. No outro mês nós vamos no canil de Itapevi. No outro mês os caras vão lá no meu canil. E aí a gente junta tudo e, cara, brainstorming, velho. Brainstorming, cara. Na pós... Você lembra do meu... do discurso das pós que eu falava para os caras? Vocês vão ficar aqui massacrantemente das sete às dezenove tendo aula falando de cachorro. Vocês vão jantar às vinte. Às vinte e uma vai sentar todo mundo junto e nós vamos falar o quê? Cachorro. Só que presta atenção. Nessa hora não existe formalismo. Você vai dar sua opinião, você vai dar sua opinião, ela vai dar sua opinião, eu vou dar minha opinião. E é nessa hora que se aprende. É o brainstorming. O brainstorming... É o informal, né? O informal. O brainstorming formal. Você aprende muito. Eu ficava olhando os alunos, cara, falando. Eu falava como é que eu não vi isso? Como é que eu não sabia disso? Isso. E aí você traz... E aí cada um traz a sua experiência. Exato. Devido ao problema. Devido ao problema, exato. Devido à coisa. O que o cara faz, todo mundo é bom em alguma coisa. Não adianta falar, todo mundo é bom em alguma coisa. Exato. E cachorro, cachorreiro, o cara é bom em um negócio e eu sou bom no outro, você, né? Essa é ela, ela, ela. Cara, se você conseguir juntar tudo isso, você... Você explode, né? Você explode. Mãe, fala, 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 fala para o Martão do nosso presente que a gente dá para todos vocês. A gente está com esse costume, faz parte da nossa cultura, da nossa... Todo o nosso pensar de trazer mais natureza, tanto para os cachorros, tirar um pouco eles do concreto, botar mais no ar livre, tanto que a gente tem muita planta aqui, muito verde. E a gente, na verdade, o Rafa trouxe essa ideia que a mulher dele ganhou uma plantinha dessa, essa planta que se chama Pileia peperomioides, tá? É a planta da amizade. Pileia peperomioides. Piperomioides. Aqui atrás tem um nomezinho, tem rega, como tem que regar, onde ela tem que ficar. Agora eu vou te ensinar isso. Eu sou retardada de filha. Não, eu também sou assim. E ela é a planta que chama dinheiro também, então, né? Da amizade, porque, inclusive, tem um filhotinho aqui. Já dá para ver, já. Ela brota da raiz. Ah, legal. Então, você separa o filhote é da raiz. Da raiz. Você, tipo, que corta um pedacinho e dá para uma pessoa que vai virar de você e é assim que você vai virar da gente. Legal. É, eu não sei se é... Só que ela não é... Ela é... Tipo, não dá para... Como é que eu posso dizer? Ah, vou plantar ali, vai... Tem que dar um... Não, aqui atrás tem... Não é isso também, não. É fácil. Aqui atrás tem quanto tem que regar e onde ela tem que ficar. O quanto de iluminação. não tem nenhum cachorro. Eu tenho que tomar tempo. Mas não dá tanto trabalho, não. Não, não. Cachorro é pior. Cachorro dá mais trabalho. Ela não... Essa daqui é o... Não, mas é... É para você lembrar da gente. Tá, tá. Sempre que você... Isso é o nosso presente para você. Porra, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Eu gosto desse tipo de coisa. E eu espero que você... Que isso aqui renda... Vai lá para o K9. Vai lá para o K9. Ela vai ficar lá. Tipo, de lá elas frutifiquem. Já vai sair aqui. Então, esse aqui já... Esse aqui já pode cortar bem mais. Já pode cortar. Corta na raiz entre os dois. Legal. Vamos saber. Boa. Amizade é tudo. Valeu, meu mano. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. Gente, é isso. Tenham todos uma boa noite. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.